A nova rota direta entre Paris e Salvador será inaugurada em 28 de outubro de 2024 pela Air France, fortalecendo o turismo na região e ampliando as opções de conexões internacionais para os viajantes. Os voos, que serão operados toda segunda, quinta e sábado, também irão servir de porta de entrada para outras cidades na Europa, Ásia e África, reforço que valoriza todo o potencial turístico do Estado. É uma vitória dos baianos ter uma ligação tão privilegiada com um hub internacional como é Paris. Nós vamos poder fortalecer os equipamentos turísticos do Estado que terão um reflexo na geração de emprego e renda para os baianos. Para a Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia, o novo voo representa uma oportunidade única para impulsionar o turismo e os negócios na região. Tendo um voo direto, eu acho que economicamente e culturalmente vai ser muito bom aqui para o turismo, inclusive os negócios e tudo mais, as pessoas vão preferir vir direto por esse voo da Air France. Eu acho que o sucesso vai ser tanto que eles vão ter que botar um segundo voo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.